...indicada e nas outras páginas basta colocar as iniciais do seu nome. Tá, nessa linha aqui é pra eu escrever meu nome por completo. Deus. Você nunca assinou nada na vida? É claro que sim, mas não um negócio assim, contrato de união estável. Você viu que meu nome é verdadeiro, Bel, né? O quê? Francis Bel. Meu nome, feio, muito feio, mas já que vocês viram que tá escrito aqui, né? Que no início, muito... Ah, vergonha. Assina, louco, criatura. Assina. Desculpa. É... Você pode repetir aquele negócio que você falou antes que eu me perdi? Nas outras páginas a senhora não precisa ensinar. Basta fazer uma rubrica. É como eu disse, é só colocar as iniciais do seu nome. Ah! Agora eu entendi esse troço de rubrica. É só botar a inicial, né? Então eu vou botar aqui, ó. Isso, perfeito. Esse aqui, é, esse aqui também. Vou fazer devagarzinho, ficar bem desenhado, que aí não tem erro de... De alguém imitar? Tá aqui. Vê aí se tá bonito, vê se tá tudo direitinho. Vê aqui, por favor. Olha, ali é a rubrica, né? Não tem licença, eu quero falar com você. Tudo bem. Que obrigada, com licença. Olha, isso aqui é um cartão de crédito pra você. Pessoas pequenas despesas. Já está desbloqueado, é só você assinar. Um cartão de crédito pra mim? Hum, lindo. Você é lindo. Não, não, não. Sabe o que eu quero? Eu quero mais brilho. Entendeu? Muito mais, querida. Você não tá arrependendo. Não, mas escolhe uma coisa mais soltinha. Daqui a pouco a barriguinha vai estar aparecendo, viu? Não, 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 não. Não, querida, vê uma coisa assim com estrete. Sabe a barriga de fora? Que assim eu não perco a roupa, é isso. Estrete. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Bom, você bem que vai ter o estilo, né? É pra você, presentinho. Ó, meu número. Ai, eu quero ver mais coisas aqui, gente. Delícia. Ai, isso é maravilhoso. Vamos pegar isso daqui. A melodia do meu sonho. Ai, ali, pega aquela letra. Por favor. Me larga, não enche, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando o meu bando anunciar, vou me livrar de você. Arpia, aranha, sabedoria de rapido. Desculpe, desculpe. Francis Bell, o seu cartão foi recusado. Tá maluca, minha filha? Você sabe quem me deu esse cartão? É, calma. Por gentileza, liga pra administradora, checa pra mim o que aconteceu. Só um momento. Maluca, vendedora nojentinha, né? Calma, Bebel, vai dar tudo certo. Por gentileza, por favor. É, Francis Bell, por favor. Tá de per... Sim? O quê? Marion, o limite do cartão de crédito é de 500 reais. Tesoura, resmelego, pão duro. O Antenor vai ver. É possível, Rodrigo. Eu pedi um simples, um simples relatório de pagamentos. Eu acho que estão gastando demais numa obra. Acho e tenho certeza disso. Peço, a tesouraria não consegue me aprontar. Um relatório, cadê o relatório? Seu Antenor, é que o pedido chegou lá ontem à noite. Eles estavam consolidando os últimos, os últimos pagamentos. O relatório deve estar chegando a qualquer momento. Já devia ter chegado, menino. Já devia estar aqui. O que é isso? O que é que estão escondendo coisas de mim, por acaso? Sorrula, peraí. Mas é claro, claro que não. Claro que não, Antenor. Que bobagem. Estão escondendo coisas. É uma demora natural. Demora natural? Porque se preocupar também não é uma obra assim tão importante, por favor. Vidal, eu que tenho que achar isso é importante ou não é importante. Eu quero um relatório agora. Cadê? Cadê? Toda hora que eu venho aqui, cadê o relatório? Calma, calma. Ai, meu Deus do céu, que dor de cabeça é essa? Que coisa? O senhor vai ao lançamento do livro do seu amigo, o Norman Kestenbaum? Ai, meu Deus do céu. É sobre clareza de raciocínio. O Antenor leu antes de ser editado e gostou muito. É bom. Isso eu sei. Mas nem por isso que estou com cabeça para ir ao lançamento de ler. Puta coisa. Olha, também agora, imagina, a gente já está no horário, já está na hora do enterro do Lutero. Não dá. Mas essa porrinhação agora. Enterro do Lutero. Só falta a polícia dizer que eu sou o responsável pelo amor do Lutero. O Olavo, quem mais que vem aí, quem mais que falta? Hein? Taís, Marion, todo mundo. Calma, calma. Por favor. Estou brincando. O que é isso? É a pressão, é a pressão. Dá para ele, Raul. Faz isso aqui, me deixa isso aqui. Não estou acreditando, está me doendo muito? Calma, calma. Me dá água, rapaz. Me dá água para mim. Dá um pouco de água para ele. Não sei o que é isso, Lutero. Estou muito nervoso. Está muito nervoso. Não é só isso, sabe? Eu estou... Mas calma. Pera aí, Lutero. Calma, calma. Vem, 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 vem para mim. Vem, 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 vem.